E agora uma boa notícia para quem precisa emitir a segunda via dos documentos. Amanhã o serviço será de graça. O evento acontece no campus Estoril da Unibh, aqui na capital. Quem for até lá também pode receber orientações nas áreas de saúde e jurídica, além de atendimento clínico para os animais. A ação será das 9 da manhã às 2 da tarde. E a entrada é pela rua Libero Leone, número 259, no bairro Estoril, no Unibh. E para quem mora em Contagem, também tem prestação de serviço de graça no Viva Praça, no sábado. Tem aferição de pressão arterial, avaliação nutricional, orientação jurídica e muita diversão. O evento gratuito, UNA na Praça, acontece de 9 ao meio-dia na Praça Iria... Desculpe, na Praça Iria Diniz, na Avenida João César de Oliveira, número 2889, no bairro Eldorado.